A CIDADE NO BRASIL 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 Eu também vou falar a minha Tá ótimo Tudo bem Eu só comecei tempo Ah, vou falar Já tava falando, viu? Sou aqui de Uberlândia, Minas Gerais Ferreira do Mineiro Terra do Ponte de Queijo Faço parte do Grupo Espírito Universitário Que é um grupo Que a gente tem todas as obras básicas Aqui Se vocês quiserem conhecer mais um pouco Dos nossos estudos Se vocês quiserem participar No Instagram Tá aqui, ó Espiritismo Underline U Fui, entrem lá Conversem com a gente Que é bem legal Os nossos estudos Agora vamos voltar pros comentários Depois que eu me apresentei Nosso querido amigo Betinho Que está lá em Miami Na Flórida Que esteve aqui Semana passada conosco Também no Home Office Oba, estou aqui ansioso Boa noite, amados Que Jesus te abençoe Meu querido amigo Camila Tosini Tá aqui também Sempre conosco Aqui no Home Office O Alberto Falando boa noite Pra Camila Aqui também E eu acho interessante Aqui no comentário No chat Vira um chat mesmo Tipo um grupo de WhatsApp Que vocês conversam Umas com as outras Eu acho isso genial A gente continue Porque a Camila Respondeu Que oi Betinho E assim a gente vai seguindo A Marina Vasconcelos Também desejando Uma boa noite Pra nós Que Jesus te ilumine Minha querida amiga Boa noite pra você também Camila Tosini Falando lá De Curitiba No Paraná Também mandou Um oi pra Marina Continuando a nossa conversa Aqui no chat O Tarso O Tarso Que também Boa noite Também de Curitiba No Paraná Mais um de Curitiba No Paraná Hoje os paranaenses Estão Que tão Que bom que vocês Estão conosco Nosso querido amigo Jorge Miachiro O Jorge Miachiro Flávio Você que tá vindo Pela primeira vez hoje Ele bate ponto Todo Home Office Mas ele começou Você acredita Que no começo Da minha live Que eu achava Que não ia entrar Ninguém Ninguém aqui Que eu comecei Meu perfil Era minha mãe E meu marido Ninguém Ninguém E o Jorge Tava lá Logo no começo Como é que esse homem Me acha Gente Olha só Tá vendo Olha só Tem dois aqui Tem três na verdade O Jorge Miachiro O José Galvão Que tá aqui também Dizendo boa noite Pra gente E o Aloysio Sônigo Eu acho que De 186 Home Office E 190 Eles assistiram já Eu acho que eles assistiram Até Home Office Que não teve ainda E é um prazer imenso É uma alegria imensa Quando eu vejo Esses queridos amigos Aqui nos comentários Outra também Que sempre tá aqui conosco Viviane Campos Boa noite É sempre bom Estar aqui com vocês Eu tô com saudade Da Grícia Que sempre aparecia Aqui também Mas pelo menos Nos dias que eu tô aqui Ela tá meio sumida Mas então pessoal Vamos deixar Andei nos comentários Continuando essa conversa Aqui conosco Esse bate-papo Bate-papo entre vocês Também no chat Que isso é muito legal E sem mais delongas Vamos para o nosso Primeiro tema da noite Que hoje Apesar de estar estreando Ela falou Vamos lá Porque eu vou apresentar Agora E é isso aí Então Para começar O nosso Home Office De hoje As nossas falas Nossa querida amiga Flávia Que o tema é A árvore preciosa Flávia Seja muito bem-vinda Que Jesus te abençoe Que Jesus te ilumine Que a espiritualidade te inspire Fique à vontade Obrigada Obrigada Vitor Vamos lá Então A gente escolheu esse tema Aqui para vocês Achei muito legal Compartilhar O tema é Árvore preciosa E aí vem o nome Precioso Para a gente O que é aquilo Que é precioso Chama a atenção Da gente De uma maneira especial Quando a gente fala Que algo é precioso Que enche nossos olhos E aí tem essa história Da árvore preciosa E eu também me lembrei De um outro objeto precioso Não sei quem lembra Isso entrega a idade Que é aquele Um anel Da história do Senhor dos Anéis Lembram? E a partir daí Então eu vou fazendo Uma relação Com tudo o que representa Esses dois objetos preciosos Como eles podem nos influenciar E o que a gente pode aprender Com tudo na prática Então vamos voltar aqui Para a nossa árvore preciosa Imagina uma árvore preciosa O que será que ela teria? Na verdade Essa história Ela é em cima do texto A árvore preciosa Que é do espírito Neu Lúcio Que está psicografado Pelo Chico Xavier Naquele livro Jesus no ar Então a história Ela é mais ou menos assim Jesus Estava na casa De Zebedeu Que é o pai de Tiago O pai de João Evangelista Pescadores Ele sempre ia lá Bater um papo com eles E ele estava explicando Para o Zebedeu Que o reino divino Ele só seria construído Com uma obra de união fraternal Entre todos os homens De boa vontade E aí o Zebedeu Assim como eu Adorava parábolas E pediu para ele Explicar de uma maneira Assim mais simbólica De uma maneira Que todo mundo entendesse E aí ele contou uma historinha Dessa árvore preciosa Ele conta Num tempo Que os homens Estavam vivendo Num momento de guerra Muita miséria Muita perturbação Muito sofrimento Então né O pai Compadecido Ele envia um mensageiro Um anjo Para esse pessoal E ele manda Sementes sublimes De uma árvore De felicidade E de paz Esse anjo Desce na terra Então vai numa entrega Festiva né Os homens estavam lá A comunidade Estava comemorando Naquele momento E ele explicou Que ele trazia Sementes Dessa árvore De felicidade E paz Mas ele não estava Trazendo a árvore né Ele estava trazendo As sementes Essa árvore Produziria Flores de luz E frutos de ouro E no futuro Apagaria Toda essa discórdia Esses problemas né Que a comunidade Estava tendo Todas essas guerras Só que para ela acontecer Né Para essa árvore germinar Precisava de cuidados Especiais E ele falava Que era importante A colaboração De todos Tanto nos cuidados Da árvore Até germiná-la E também Vigiá-la Na questão Da ervas daninhas E ele passa Para o pessoal Um passo a passo Então fala Olha Está precisando Dessa semente Crescer E realmente Trazer Essa árvore né Que os ramos Uma árvore Somente germinada E crescida Já traria Paz e felicidade Para uma comunidade Inteira Mas ele estava Trazendo Várias sementes Para o pessoal Deu para cada um Dessa comunidade Cada uma Dessas pessoas E falou Olha Precisa então De uma terra Específica De um determinado Sistema de irrigação Não poderia ser Qualquer água Tinha que ser Uma determinada Classe de adubo Uma proteção Contra os ervas daninhos Insetos daninhos E era muito difícil No início Então Para ela germinar Teria que precisar Da colaboração De todos Ele deixa Muito claro Isso Para todo mundo Espalha Leva Essas sementes Dá para um pouquinho Para cada um Do pessoal Da comunidade E vai embora Com esse aviso E aí Essa árvore Ela garantiria Ela uma só Cresceu Que desse Essas flores de luz Esses frutos de ouro Já era o suficiente Para trazer a felicidade E a paz Então gente A gente começa a pensar Essa semente Foi distribuída Para cada um O que a gente faria Se tivesse uma dessas sementes Dessa árvore preciosa Flores de luz Frutos de ouro Se a gente pensar A gente que é tão ligado Assim no ouro Nas posses Será que era tão difícil Assim Seguir as recomendações Do anjo E aí terminou a promessa O anjo foi lá Deu poucos sementes Cada um foi para sua casa Só que as pessoas Foram para casa Com aquele sentimento De querer ter a árvore Só para elas Então ficaram naquele jeito Egoístico Só pensando Nossa Se ela fosse só minha Essa preciosidade Se ela estivesse aqui No meu jardim Olha o que seria E a gente também pensa Será que a gente Seguiria também o anjo Ou ia dar um jeitinho Falar Tem um pedacinho de terra Aqui no jardim Eu tenho uma água Aqui para regar Ia misturar umas coisas Fazer um adubo Vamos ver Vai dar certo Vamos lá E aí o pessoal ficou O que aconteceu? Eles não se uniram Eles se fecharam Dentro das posses De cada um Ficaram ali tentando Suspirando Encheram o coração De vaidade Por ter essa árvore Só que a árvore Precisava da ajuda De todos E então O que aconteceu? A pessoa que tinha Uma terra boa Ela não tinha água E aí o outro Que tinha o adubo O outro Que tinha a proteção Contra os vermes As ervas daninhas E aí eles começaram A lutar entre si E ficaram em desequilíbrio E o que aconteceu Foi que continuou a guerra E eles mesmos Acabaram se exterminando Jesus às vezes É bem categórico Já termina desse jeito E aí o Jesus Terminando Ele fala Que esse que é o símbolo Dessa guerra Entre os homens Em torno da felicidade Porque os talentos Eles foram concedidos Aos filhos Indistintamente Então Todos os talentos Usados juntos Eles trazem Entendimento e harmonia Então um tem Inteligência Outro tem Reflexão Uns vão ter Um conhecimento Outro autoridade E assim Se cada um Procurar vencer sozinho Não vai dar muito certo E ainda mais Quando a gente pensa Dessa maneira egoísta Nessa questão De humilhar mesmo As outras pessoas E aí Ele olhou para o Zebedeu E falou Quando a verdadeira união Se fizer espontânea Entre todos os homens No caminho redentor Do trabalho Santificante Do bem natural Então O reino do céu Resplandecerá Na terra A maneira da árvore Divina Das flores de luz E dos frutos de ouro Terminando isso O Zebedeu não falou Mais nada Mais do que claro O que aconteceu aí E aí A gente pensa Conta essa história Vê que o objetivo Da árvore Era trazer Felicidade Era trazer paz E bastava Uma árvore só Para iluminar Uma comunidade inteira Todos unidos Iam conseguir Esse objetivo Mas eles tinham Tanta ganância Em possuir Esse exemplar Para si Que acabou Cegando eles E aí Eu lembrei Juntando com a história Da árvore Eu lembrei Desse tal Do precioso anel Aquele anel Do poder Do senhor Dos anéis Vocês lembram Desse livro Que foi muito famoso Depois virou até filme No início dos anos 2000 É filme antigo É filme antigo Mas eu não gosto De ficar contando Muita história Não vamos dar Muita spoiler Vai que alguém Está afim de ver Mas ele era assim Bastava colocar Ele no dedo Por alguns segundos Que a pessoa Trazia à tona Alguns sentimentos Ruins Então ele acabava Sendo corrompido Por esse poder Porque ele era O anel do poder O objetivo dele Era dar um poder Inclusive Essa parte De ser corrompido Era atingir Até as pessoas Que tinham Boa índole Na história Então todo mundo Estava sujeito Em alguns momentos A própria história Mostrava Que a pessoa Podia ficar Até completamente Obcecada Se ficasse Com o anel Por muito tempo No dedo Seria até capaz De matar Nesse caso Ele é um pouquinho Diferente Porque o objetivo Ele não era O poder Não era fazer o bem Não era trazer a felicidade Como a árvore Mas Tanto a árvore Preciosa Como o anel Eles têm Um ponto em comum Porque eles despertam Um sentimento De egoísmo Nessas pessoas Que tiveram contato Essa ganância Que toma conta De nós Quando a gente Quer possuir Muito alguma coisa Sem ter nenhum Sentimento De compartilhar Que no caso Da árvore Mesmo que venha Trazer felicidade Os homens Depois ficaram Obcecados Com a ideia De tê-la Na sua posse Ter os seus Frutos de ouro O status Que traria De ter uma Preciosidade dessa No seu jardim No seu quintal Então E a gente Não é assim Um pouquinho Também Quando A gente tem Uma determinada Posição de destaque Quando a gente É o melhor Da turma Quando é aquele Funcionário Elogiado Do momento A gente Acaba às vezes Transformando Esse destaque Dos nossos talentos Para enaltecer A gente A ponto às vezes Até de se sentir Superior aos outros E isso é humildade E Cristo Ensinou essa humildade Para a gente Onde é que ela ficou Quando a gente é assim A gente acha Que a gente É tão bom Em alguma coisa Que a gente Não precisa De ninguém A gente Se fecha Na nossa casa Seja casa física Ou até mesmo A casa mental Que a gente Tenta sozinho Se virar Com algum problema Até que A espiritualidade Ela vem Acontece uma situação Com a gente Que a gente Acaba precisando Do outro Mas Deus A gente lembra Que na extrema Sabedoria dele Na perfeição Das suas leis morais Ele nos faz Lembrar Que nós somente Evoluímos Se convivemos Em sociedade Porque quando a gente Ajuda alguém Ou alguém Vem ajudar a gente A gente sente Aquele quentinho No coração Que nem uma coisa Material Proporciona pra gente Mas por que será Que a gente esquece Disso tão fácil A gente dá importância Às coisas materiais Não é mesmo Que quem já conhece Aqui a doutrina Quem já estuda Já há algum tempo A gente sabe Que daqui A gente só vai levar A nossa inteligência Os nossos conhecimentos Nossas qualidades morais Que nós vamos chegar Lá no mundo espiritual E não vai importar muito As roupas de marca Que nós tivemos Os celulares modernos Os carros novos Que lá não importa nada Que a gente destina O uso do corpo Mas sim O que a gente destina Tudo que se refere Ao uso da nossa alma Os nossos títulos Todas as nossas conquistas Elas vão por água abaixo Se a gente não trabalhar No caminho do bem E todo esse conhecimento Que a gente tem Ele tá lá No Evangelho segundo o Espiritismo Pra quem lembra No capítulo 16 Tem minha cola aqui Não se pode servir A Deus e a Mamon O Victor tá mostrando Está com o exemplar E a gente vai então A partir disso Estudando E refletindo Com que essas nossas ações Esses nossos pensamentos Que tivemos no passado Eles comecem a pesar Na nossa consciência Então a doutrina espírita Ela faz isso Fez a gente raciocinar Que não seja Que só quando a gente Vai pesar na consciência Só quando a gente desencarnar Que pesa então A partir de agora Aqui nessa vida Que quantas vezes A gente já teve Essa oportunidade De exercer A real fraternidade Ajudar quem precisa Ficar feliz Com o sucesso do outro Mesmo não ganhando Nada em troca E o mais difícil Entendendo de verdade Dentro do nosso coração Que cada pessoa Tem o seu merecimento Cada coisa Acontece no momento certo Como ela deveria acontecer Então Jesus fala aqui Que os homens Teriam boa vontade E essa boa vontade Que Jesus fala Não é naqueles momentos bons Quando está todo mundo reunido Quando está a comunidade Toda em festa Quando recebeu o anjo Porque está todo mundo reunido Vamos lá Vamos juntos Celebrando alguma coisa Isso é muito fácil Todo mundo está fraterno Unido Mas é bem naquele momento Que a gente vê Que nada está dando certo Para a gente Naquele momento Que você é jovem E vê as pessoas Crescendo profissionalmente Antes de você Comprando um carro novo Você vê uns amigos Do colégio Da faculdade Tirando nota maior Que a sua Mesmo sabendo Que você Você acha Que se dedicou mais Você estudou mais Quando você Se decepciona Com alguma coisa E precisa traçar Um novo rumo Na sua vida E aí O que a gente faz O que você faz Como que a sua reação Será que a gente Como que a gente reage A gente sai Reclamando da má sorte Sai diminuindo Nossas qualidades Nossos talentos Falando que nada Dá certo mesmo Para a gente Ou até mesmo A gente sai falando mal Daquelas pessoas Que estão no sucesso Só porque a gente Não está no mesmo momento Que elas Então a gente Vem com uma reflexão Final aqui Pensando Que essa união Fraternal Que Jesus Tanto comenta Só depende De você Só depende Da gente Porque eu vejo assim No caso da história Da árvore Todo mundo ficou Com aquele sentimento De egoísmo De querer possuir A árvore Mas bastasse Uma pessoa Ter puxado As outras Ter encontrado Um vizinho Que tinha o objetivo Também de ajudar E aí um Pega a água Do outro Usa a terra Pega ali o adubo Vai cuidando junto E essa corrente Ela vai se fortalecendo Essa corrente Na direção do bem E por consequência Acaba enfraquecendo As pessoas Que só estão pensando Em si mesmas Nesse caso da árvore O benefício Era para todo mundo Porque a árvore Ia trazer paz E felicidade Para uma comunidade inteira Então é algo A se pensar mesmo E aí levando aqui Para a nossa vida real É essa atitude Que nós temos Que ter Mediante a todas As oportunidades Da vida Que eu vejo assim A gente sempre fazer O nosso melhor Naquilo que a gente Se propõe a fazer Dar o nosso máximo Ajudar o outro Outra coisa Trabalhar com propósito Independente Onde você esteja Porque às vezes Você está no emprego Numa condição Que você não Você quer sair dali E você não está legal Mas você tem que continuar Persistir no seu objetivo E continuar seguindo em frente E terceiro E o mais importante A gente ter fé em Deus Sabendo que a gente É muito ajudado E que todas as coisas Elas têm o tempo certo E tem uma lição Para cada um de nós E aí Se a gente continua Trabalhando nessa direção Do bem Tudo aquilo que te cerca Naturalmente Acaba te favorecendo Para que algo dê certo As coisas acabam fluindo E é muito importante A gente pensar Dessa maneira Pensar nessa questão fraternal Nós somos todos iguais Nós somos todos espíritos Aqui de uma única nação A terra Então o nosso dever Conosco mesmo E com o próximo É muito grande É uma oportunidade única Que estamos aqui E temos que aproveitar Temos que pegar essa semente Cuidar da melhor maneira E fazê-la Frutificar Ter as flores E assim o benefício Vai ser para todos A gente pensa muito aqui Na condição Que o nosso planeta está A condição Que a sociedade está E essa ligação Que a sociedade O ser humano Ele só vai evoluir Junto com a evolução Da Terra Depende dessa sociedade Depende dessa comunidade Para que haja Essa evolução moral E a Terra também evolua Passe Para uma transição Para um planeta De regeneração Porque a sociedade Vai estar pronta Então a gente vai refletindo Muito Sobre as nossas ações E tentando fazer o melhor A cada dia Claro que a gente tropeça Quem nunca Às vezes acaba se pegando Num pensamento ruim Mas temos que afastar Temos que estudar muito Aproveitar esse conteúdo Conteúdo do Vitor Conteúdo das lives Dos amigos Que estão aqui Estudar bastante Ler bastante livros Que a gente vai se entendendo Um pouquinho mais E esse é o recado Que eu queria deixar Para vocês E agradecer aqui Pela oportunidade Espero que o pessoal Tenha entendido também Refletido O pessoal comenta também O que acharam E a gente vai seguindo aqui Obrigada, Vitor Flávia Que estreia Que estreia magistral Flávia Meu Deus Eu estou aqui Encantado com a sua história Não conhecia essa história Achei ela muito incrível Da árvore preciosa E me senti muito culpado Porque enquanto você foi falando Você falou dos fotos de ouro Eu pensei assim Nossa, ouro, né? Dinheiro Me peguei pensando isso mesmo Aqui no meio da live Está tudo bem também Porque eu sou imperfeito Somos humanos A gente pensa no dinheiro Sim Mas Que a gente reflita Sobre tudo isso Eu achei interessante O que você falou no final Que a gente tropeça E eu acho que a gente tropeça Todos os dias Da nossa vida ainda Só que o importante É a gente ter a consciência De que a gente está tropeçando Porque em outros momentos de vida A gente já tropeçou Sem saber Que a gente estava Com equívoco Sem ter a consciência De que era um equívoco E agora é importante A gente saber E o que eu acho Muito, muito, muito interessante É que o próprio evangelho Traz pra gente Que Deus Né? Claro Porque Deus É Deus E a espiritualidade amiga Sabe das nossas imperfeições Só que De modo sutil Eles vão colocando isso Eu gosto O maior exemplo Pra mim disso É lá no item Que fala do adultério No pecado por pensamento Tem uma hora Que vai falar mais ou menos assim É A gente Tipo Tô falando as minhas palavras Mas A gente sabe Que vocês Têm muita dificuldade Em Não pensar Coisa ruim Mas Se vocês Já Procurarem Entender Que é uma coisa ruim E já procurarem Evitar isso Já é um começo Então eles entendem isso Então é no dia a dia Esses processos Que a gente vai Vivenciando Principalmente Né? Então É Importante Pra gente Realmente Usufruir Dessa árvore preciosa Da melhor forma Na nossa vida Muito bom Vamos pra alguns comentários Aqui Pessoal Comentando bastante Aqui Muito bom Essa interação A Babi chegou aqui No encontro espírita Hoje E aí O Beti Comentou Também com a Alda Ela tava terminando A live do encontro Bem na hora Que a gente começou E eu saí um pouquinho Eu falei Tô indo lá Porque a gente Faz até as nove A gente faz Das oito e quinze Às nove Pra não pegar O horário do home office Então já foi um combinado Assim né Porque eu consegui assistir Bom demais Bom que vai conectando Uma live na outra Já e vamos lá A Camila Tosina Aqui falando também Que o livro Jesus no lar É maravilhoso Eu não li ainda Mas Já está na Minha lista de livros Para ler A Camila Falando aqui Com a Bárbara A Fátima Cavazin Mesejando uma boa noite Para nós também Boa noite Para você Que Jesus te ilumine Que Jesus te ilumine A Graça Nascimento Aqui também Junto conosco A Marjorie Arlete Boa noite Deus abençoe Deus abençoe vocês todos Lá de Alvorada Do Rio Grande do Sul E ela comentando Gratidão ao Espiritismo Doutrina esclarecedora E Jesus Nosso guia e modelo Realmente Concordo Muito Muito mesmo Eu acho que é uma Benção muito grande A gente ter oportunidade De conhecer essa doutrina Não que ela seja Melhor do que as outras Porque Na verdade O Espiritismo É um Eu gosto de falar Que é uma lente Para que a gente Consiga enxergar Os caminhos de vida Até Deus Não é o único caminho Até Deus Não Ele nos ajuda A nos encontrar Para a gente Encontrar esse caminho Até Deus E mais que esclarecimento Ela é consoladora Ela traz Essa consolação Esse entendimento É isso que Que nos fascina Exatamente Esse é o principal De tudo Cadê? Cadê? Parabéns Flavinha Você expulgou Bem essa mensagem Tão importante Para os nossos corações Obrigada Também Flávia Parabéns Pela história Bela história Trazida Com singeleza Os conceitos Do evangelho Esse precioso Instrumento De evolução Espiritual Realmente O Almeida Vlogs Aqui Boa noite Que palavras Aqui Palavras lindas Camila Tosinha Aqui também Aí ela vai falar Do Jesus no Lar Esse livro Jesus no Lar É muito bom Traz de maneira simples As vivências de Jesus Com os apóstolos Trazendo as histórias Que ele contava Para exemplificar Seus ensinos Flávia Esse livro É do qual espírito? Esse livro Acho que é de vários São de vários Espíritos diversos É do Chico Xavier É um livro Que o pessoal Usa muito Para leitura Também No Evangelho no Lar Eu já fiz com ele Também Entendi Entendi Então É do Chico É um daqueles livros É do Chico Mas é Espíritos diversos Isso Tá Vamos ver Vamos ver O Luiz aqui também Camila Tosinha Parabéns pela participação Especial no Encontro Espírita Foi muito gratificante A estreia dela Olha só Muito bom Muito bom Camila Camila pode vir aqui Também no home office Ué Camila Ela tem contato aí Ela já foi Eu acho que só Ah então Fechou Mas é na hora De ela voltar Então É porque Hoje eu estou Viajando muito Vamos lá Então Para Aqui ó Camila Tosinha Falou do Ninho Lúcio Essa história Em específico Falou do Ninho Lúcio Né Essa história Será que eu lembro todo É uma boa pergunta Viu Vamos dar uma consultada É assim mesmo Vamos pesquisar Na verdade Eu acho que é do Ninho Lúcio mesmo Porque eu estou lembrando É assim É assim Camila Camila tem toda razão Né Lúcio Só Ninho Lúcio O Ninho Lúcio Eu acho que é um dos únicos Únicos não Que é prepotência Porque vários Os únicos home offices Apaga a boca Apaga tudo Estou bugado hoje É um dos únicos espíritos Que se escreve pelo Chico Que eu não li ainda Já li livro do Emmanuel Do André Luiz Do Humberto Campos Inclusive é meu favorito Por enquanto E do Ninho Lúcio Eu li histórias já Separadas Mas um livro inteiro Dele é muito lindo Mas você sabe Quem foi o Ninho Lúcio? Sei quem foi o Ninho Lúcio É que ele aparece Nos romances Ele é sempre Ele aparece Em dois romances Ele aparece Eu lembro Do Ave Cristo Se não me engano Ele aparece Eu não cheguei a ler O Ave Cristo Ele aparece primeiro Nos 50 anos depois Ele é o vôzinho Da Célia A personalidade principal E ele aparece Em Renúncia Que ele é o professor Jacques D'Aventor Ele é também Duas figuras Assim Sábios Eu achei Que era no Ave Cristo Mas era no Renúncia É verdade Inclusive Na verdade Agora que eu acabei Acabei semana passada O A 2.000 Anos Porque os livros Demandam Eu não tinha lido Os romances ainda E eu acabei De baixar hoje À tarde Porque eu estou lendo No Kindle Na verdade Eu escutei O livro O audiobook Do A 2.000 Anos Porque eu estava Em correio de fim de semestre Eu queria acabar De escutar E agora Eu vou começar a ler No Kindle O 50 Anos Depois Aí eu recomendo Ver na sequência Eu pulei Eu pulei Ave Cristo Eu deixei ele por último Porque eu queria ler Muito Renúncia E Paulo Estevam Aí eu voltei Por último Não li Ave Cristo Que faz pouco tempo É o primeiro Que todo mundo lê Praticamente Né Então Muito bom Mas isso Muito bom É Cadê Aqui ó A Babi falando Hashtag Camila volta pro home office Então Hashtag Camila volta pro home office Camila tozinho Você mesmo Volte pro home office Que estamos esperando aqui Muito bom Então é isso Muito obrigado Flávia Você queria complementar Mais alguma coisa Do seu tema Algum comentário Que você queria fazer Em cima de algum comentário Que fizeram Não Acho que não Agradeço 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 O apoio E o carinho Do pessoal Que é um pessoal Que está com a gente Aqui nas lives Está acompanhando E é muito bom A gente ter Todo esse apoio Esses amigos Irmãos Que estão Um pouco tempo Mas a gente Acaba fazendo Uma amizade Assim Que rompem Que rompem Mesmo barreiras Vai pela internet Mas vai muito Além disso É muito bom Mesmo Contar com o apoio Obrigada Com toda certeza Flávia A gente te agradece Então vamos lá Agora É estranho É estranho Quando você está Apresentando Esse fala Também Eu estou me apresentando Aqui agora Para falar Quer que eu te apresento Vamos lá Então Agora Vamos ver Como é o seu tema Obrigado Flávia Vamos lá Então O meu tema Hoje Apesar do nome Estranho Como está O nosso Gasofilácio Quando eu falei Mais cedo Para a Carol Ela Fizia a inscrição Aqui Na nossa plataforma Ela falou assim Que palavra Que é essa Inclusive Eu aprendi ela Esses dias Também Então Estou muito feliz De compartilhar Com vocês O que eu estava Vendo Esses dias Sobre isso Mas vamos lá O que é isso Como está O nosso Gasofilácio Antes Eu queria situar O que a gente Está falando Antes Na verdade Eu queria pedir Para que Jesus Nos abençoe E nos inspire Porque é importante Então vamos lá Então vamos entender Primeiro O contexto O que quer dizer Esse gasofilácio De onde A gente está tirando isso É de uma parábola Que eu gosto muito Já que a gente está Falando de histórias Aqui A parte Trouxe a história Da árvore Vou trazer a história A parábola Da obra da viúva Ela está No evangelho de Marcos Lá no capítulo 12 Versículo de 41 44 E no evangelho de Lucas No capítulo 21 Versículo 1 Até o versículo 4 E ela também está No evangelho segundo o espiritismo Lá no capítulo 13 Que é o capítulo Que é a vossa mão esquerda Não saiba o que der A vossa mão direita Lá no item 5 e 6 Tem o trechinho lá Da parábola E depois Vem O comentário Em cima dela Então eu trouxe Aqui o trecho Vamos relembrar Essa parábola Trouxe lá Do evangelho segundo o espiritismo Trouxe aquele trecho Que é baseado No de Marcos Lá no evangelho de Marcos Então vamos ler aqui Então começa falando o seguinte Estando Jesus Sentado De fronte do gasofilácio Apareceu a palavra Diferente aqui Ao observar de que modo O povo lançava ali o dinheiro Viu que muitas pessoas ricas O deitavam em abundância Nisso Veio também uma pobre viúva Que apenas deitou Duas pequenas moedas Do valor de 10 centavos Cada uma Chamando-lhe então Seus discípulos Disse-lhes Em verdade Eu vos digo Que essa pobre viúva Deu muito mais Do que todos os que antes Puseram suas dádivas No gasofilácio Por isso Que todos os outros Deram do que lhes abunda Ao passo que ela deu Do que lhes faz falta Deu mesmo tudo O que tinha Para seu sustento E aqui Acaba Está lá em São Marcos Capítulo 12 Versículo 41 a 44 Então vamos lá agora Vamos fazer Aquele pequeno Contexto histórico Porque é importante Para a gente entender Essa parábola Até porque Há dois mil anos atrás Não era uma cultura Porque era um país Era uma região Constitucionalmente diferente Então é importante A gente fazer Essa contextualização Então vamos lá O que é essa palavra Diferente de esofilácio Lá em Jerusalém Tinha o templo Tinha o templo Lá gigantesco Onde os hebreus Iam fazer As suas oferendas Onde eles iam fazer As suas orações Várias histórias Que Jesus conta Várias passagens De Jesus Tinha o templo Como ambientação E o templo Se eu viver lá Um dia Não lembro Mas pelo que eu já li Sobre Ele tinha tipo Gente Ele era projetado Para milhares De centenas De milhares De pessoas Ao mesmo tempo Frequentar Então era uma construção Colossal Claro que ele foi Construído Muito antes de Jesus Ele foi destruído Aí Herodes Na época de Jesus Mandou reconstruir Então Tinha tipo Um pátio Tinha um pátio Assim E no canto Desse pátio Tinha esse Esofilácio E o que é Esofilácio Desse pátio É um local Onde as pessoas Colocavam Oferenda Onde elas Colocavam ali Os seus bens Materiais Para Deus Como assim Deus Olha aqui Porque quando a gente Pensa oferenda Às vezes a gente Associa já com sacrifício A gente lembra De sacrifício De pessoas De animais Mas não necessariamente As pessoas deixavam ali Os seus bens materiais Para Deus Inclusive tem aquela Outra passagem Que Jesus fala Se tem Se tem algo Contra seu irmão Vá Conversar com ele Antes Vá pedir perdão Antes desse sacrifício Aqui Algo do tipo Estou falando aqui Nas palavras Então Esse Resofilácio Era onde Colocava Essas Sacrifícios Essas oferendas Para Deus E aí O que acontecia Lá nesse Resofilácio Tinha Um Vaso Assim Que era diferente O que era esse vaso Que o pessoal Jogava moeda Lá dentro Eles pegavam E jogavam As moedinhas Lá dentro Os denários Aí tem um detalhe Interessante Que lá no livro A Sabedoria do Evangelho Do Carlos Pastorino Aquele livro pequeno De bolsa Espírita Que a gente vê muito Tem um capítulo Que chama Esmola da Viúva Que ele vai trazer Mais minucioso Para a gente Os pormenores Os detalhes E ele fala Nesse livro Que Esse local Esse vaso Que as pessoas Colocavam as moedas Os exibicionistas Adoravam Lá Por quê? Porque era um vaso De metal Então pensa Você pega Um pratinho De metal Alguma coisa De metal E joga uma moeda Lá dentro Vai fazer muito barulho Né? Então As pessoas passavam lá E jogavam moedas E aí Era famoso lá Porque quanto mais Moeda você jogava Mais barulho fazia E mais as pessoas Nossa Como ele é rico Como Deus vai dar Para ele Tudo que ele quer Porque ele tem Muito dinheiro Olha o tanto de doação Que ele está fazendo Então A galera ia lá Pegava aquele saco De moedas E eu Que barulho Todo mundo O tempo inteiro Parava Nossa E diz que Os mais ficavam Felizes com tudo isso Eram os sacerdotes Que serviam o tempo Né? Porque eles Nossa Olha esse dinheiro Olha essas moedas Né? E aí Tinham várias moedas Naquela época Mas eu quero Trazer aqui A Shalcon Né? Porque ela era Muito utilizada Que é o que fala Que a gente entende Como denário Né? Então E naquela época Ainda É a época da Páscoa Porque a Páscoa Gente É uma É tradição Anterior a Jesus Os hebreus Que comemoravam A Páscoa Né? Então Era aquela época De Páscoa Ou seja A gente estava Perto ali Na verdade Eu não sei Se era no ano De 33 Né? Onde foi Jesus Foi crucificado Talvez foi Um ano Alguns anos antes Não sei É Mas como estava Perto da época Da Páscoa O templo Estava mais cheio Do que o costume Então Tinham mais pessoas Passando e jogando moedas E diz que Nesse momento Estava Jesus E os discípulos Sentados Num local Perto desse Desofilácio E todo mundo Olhando Né? Porque era a diversão Do templo De todo mundo Colocando as moedas Lá Né? E os próprios discípulos Tinham reações Porque era normal Eles estavam acostumados A estarem lá A verem tudo isso Também Colocarem as moedas Lá E eles Diz que cutucavam O pastorino Conta pra gente Que eles cutucavam Uns aos outros Assim Né? Olha lá Olha lá Olha lá E diz que Quando apareceu Essa senhorinha E jogou as duas moedas E não fez barulho Não fez aquele strondo Todo Diz que uns com os outros Eles cutucavam Falavam Nossa Olha lá Olha lá Ela deu Como é que ela tem coragem De ir lá E dar duas moedas Aí que Jesus Entra em cena Por isso que Jesus Chega e fala Em verdade Eu digo Que essa pobre viúva Deu muito mais Do que todos Os que antes Puseram Suas dádivas No desofilácio Né? Então a gente Já entendeu O contexto Um pouquinho Então vamos aprofundar Mais O que Jesus Quis dizer Porque todas As ações Todas as palavras De Jesus Tem o fundo moral Tem a essência Para que Dois minutos depois Até hoje A gente está interpretando E a gente não entendeu Nem metade ainda Então vamos lá Então Lá no Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 13 No item 6 Vai continuar falando Né? Que aí Já acabou A parábola E aí É um texto de Kardec E vai falar o seguinte É Porque Hoje Quando a gente fala Sobre ajuda Né? Porque a gente vê lá A senhorinha doando as moedas E a gente pensa sobre ajuda A gente pensa sobre caridade E automaticamente Não sei a cabeça de vocês Mas a minha se liga Caridade ao quê? Ao trabalho de sopa À campanha do quilo À A doação de roupa De alimento Cesta básica Tudo mais A gente já associa A caridade com isso Né? Mas será que caridade É só isso mesmo? Não é que é só isso Mas será que caridade Não é algo além disso? Né? Então Pensa comigo Se a caridade se limitasse Só à doação Dos bens materiais Ou ao nosso Supérfluo Ou ao que está sobrando No nosso guarda-roupa Ou sobrando Na nossa dispensa Deus seria injusto Porque como que ele daria A chance De pessoas Que estão em condições Sociais Financeiras Inferiores À nossa Né? Que passam por dificuldades Financeiras Como que elas poderiam Ser caridosas? Porque a gente vê sempre Deus A gente vê sempre falando Que Deus dá oportunidade De fazer o bem Porque é assim Que a gente evolui Mas por que que Deus Então Limitou essas pessoas A isso? Mas será então Que a gente não está Pensando errado? Será que caridade O conceito de caridade Não é muito mais Do que isso? E aí eu gosto Lá da questão 886 Do livro dos espíritos Que a gente gosta Bastante dessa questão A gente sempre lembra dela Que Kardec O codificador Não sou Kardec Mas enfim Vai perguntar Qual O sentido Prático Qual Que Jesus Quis dizer Eu falo Sentido prático Que já Eu já estava Misturando com a 919 Lá da reforma íntima Porque a gente Falou tanto Essa questão Mas eu estou Bugando aqui de novo Que eles vão Perguntar assim Qual o verdadeiro Sentido Da palavra Caridade Como entendida Por Jesus Ou seja Não é assim O que é caridade O que é caridade Entendida por Jesus O que Jesus Queria dizer com caridade Aí eles vêm trazer Três palavrinhas Másicas Que a gente conhece Como BIP Benevolência Indulgência E perdão Certo? A gente pensa Uai, mas Jesus Não falou que é O campeão do quilo Não falou que é Serviço opa Não falou que Não falou isso Ele falou Benevolência O que é benevolência? Benevolência É sermos pessoas Boas Sermos pessoas Que temos As nossas imperfeições Ainda mais A gente está buscando Nos melhorar Como disse A Flávia Na fala dela Anteriormente Indulgência É o contrário De maledicência Se maledicência É aquele Falar mal A nossa língua espinhosa Indulgência A gente olhar O mal ali E falar assim Opa Para que eu vou comentar Para que eu vou Espalhar Para todo mundo Que essa pessoa Fez isso E isso Né E Há O perdão O antigo E velho perdão Que a gente Tenta praticar No nosso dia a dia A caridade Segundo Jesus Né Porque aí Kardec Puxa no comentário A caridade Segundo Jesus Não se restringe A esmola Abrange Todas as relações Em que nos achamos Com os nossos Semelhantes Sejam eles Nossos inferiores Nossos iguais Ou nossos superiores Então Kardec Complementa aqui Na resposta Que a caridade É muito mais As relações Com o nosso próximo Né Do que Esses bens Materiais Propriamente Dito É muito mais Como que a gente Se relaciona Com as pessoas Ao nosso redor Com as pessoas Que moram No mesmo lar Que nós As pessoas Que estão No ambiente De trabalho Junto com nós É isso Não é simplesmente Só as pessoas Que estão no centro espírita Lá Que é tranquilo Todo mundo Ô irmão Que saudade Vem cá Me dar um abraço Vamos falar de Jesus Porque quando a gente Chega em casa A gente também Tem que falar Ô meu irmão Me dá um abraço Vamos falar de Jesus Quando a gente Chega no trabalho Às vezes Ele não cabe muito Eu falar de Jesus Mas são os exemplos Que arrastam Né Eu ser uma pessoa Ali Que irradia Essa luz Porque todos nós Temos essa luz No nosso coração Né Então a caridade É muito mais As relações Né Então beleza Então continuando Aqui Vamos pensar o seguinte Bom Então a gente já entendeu O contexto histórico A gente já entendeu Que a caridade Ela não se limita Apenas A Bens materiais Então o que O óbulo da viúva Tem a ver com isso Né Vamos lá E lá no evangelho Segundo o espiritismo Continua falando Infeliz Aí ele puxa Um trecho Lá do livro dos médiums Na verdade Que vai falar o seguinte Infelizmente A maioria vive A sonhar Com os meios De mais facilmente Se enriquecer De súbito E sem esforço Aí eu lembro lá Do fruto dourado Que a Flávia Estava falando agora mesmo Que eu mesmo pensei Hipocrisia Correndo atrás Correndo atrás de quimeras Quais as descobertas De tesouros De uma favorável E enxanxanxan Aleatória Do recebimento De inesperadas heranças Então a gente Pensa muito ainda A gente ainda Tá muito preso Aos bens materiais Né Então Por isso que a gente Às vezes associa Que a caridade Se limita a isso Né Então, beleza. Então, o que acontece? Quando a gente reflete sobre isso, a gente começa a entender um pouquinho o que Jesus quis dizer ali, porque enquanto todas aquelas pessoas, aqueles exibicionistas, como o Carlo Pastorino qualifica, essas pessoas, estavam querendo mostrar, na verdade, que eles eram pessoas, sim, eram pessoas benevolentes, aparentemente benevolentes, que eles se preocupavam com as contas ali do templo, né, se preocupavam ali com esse contato divino, né, com Deus, olha aqui, ó, tô deixando minhas moedas aqui, então me ajuda, essa barganha com Deus que a gente faz até hoje, às vezes a gente só mudou o dinheiro, porque às vezes a gente ensinou, Deus, você podia tanto me ajudar nesse problema se eu for ali fazer tal coisa, ou se, porque a gente ainda tem essa relação de barganha com Deus, né, ela acontece normalmente, a gente vai aprendendo a melhorar conta disso, né. E aí, quando vai aquela senhorinha ali, ela coloca os dois, deixa muito claro que não é o supérfluo pra ela, não é algo além do que ela tem. Jesus fala que é tudo o que ela tem. Então vamos focar em tudo o que ela tem. O que é esse tudo o que ela tem? E aí eu puxo, ontem eu tava vendo a live da, que a Júlia Medeiros, uma grande amiga minha, que participou do home office também, um beijo, Juju, que ela tava participando, que elas estavam falando sobre a parábola dos talentos. E eu sempre penso muito sobre a parábola dos talentos, né, que aqueles talentos que o senhor confia, que às vezes a gente multiplica, às vezes a gente enterra, né, são as bênçãos que Deus nos oferta. E principalmente, não só porque às vezes a gente pensa que são uns donos só, mas não. São principalmente, no meu, na minha interpretação, é claro que tem várias interpretações, é principalmente a disposição, o tempo, a nossa vida, em ajudar o próximo e nos melhorarmos. Esses são os talentos que Deus confia. Então, se Deus confia a gente a isso, é que a gente utilize-os para suavizar a prova do nosso próximo, né. Então, é isso que a viúva fez. Tudo que ela tinha, ou seja, tudo que ela tinha ali, talvez são todas as bênçãos que Deus confiou pra ela. E ela tava colocando com tanta singeleza naquelas duas moedas, naquele aparentemente pouco, que era um muito. Porque quem somos nós, pra olhar e falar assim, julgar que aquilo é um pouco. Porque às vezes o pouco, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, no sentido da confiança, da fé que a gente coloca em cima daquilo, torna-se um muito. E aqui eu gosto de lembrar de quando Jesus multiplica os pães. Jesus, ele pega os pães e multiplica, ou seja, um pouco vira muito nas mãos de Jesus. Então, quando a gente pega esses nossos talentos, essas nossas potencialidades, e confia nas mãos de Jesus, ou seja, confia na espiritualidade amiga, pra que esteja junto com nós sempre, nos amparando, nos guiando nesse pouco, aparentemente pouco, que a gente pode dar na imensidão do universo, torna-se um muito. Porque eu sei que há milhares e milhares de pessoas passando fome no mundo. Mas aí, eu vejo aqui na minha esquina, que tem gente lá passando fome também. E às vezes, eu vou lá, né, e passar por ele e pensar assim, mas se eu ajudar ele, não vai fazer diferença nenhuma no mundo. Mas, aquela pessoa é um irmão. E cada um de nós somos universos infinitos, somos feitos da mão do mesmo Deus. O universo todo e nós somos feitos, saímos da mesma mão. Então, aquele irmão que está lá, a gente estende a mão pra ele, pode não fazer diferença no percentual de pessoas que passam fome no mundo, mas faz total diferença pra ele. Total diferença pra ele. É no aparentemente pouco que a gente acha que a gente tem. Mas, quando a gente confia, multiplica-se. Como Jesus multiplicou os pães. Como a fé multiplica os recursos que nós temos, potencializa tudo isso. E aí, voltando lá no Carlos Pastorino agora, ele fala, aliás, será que é só com dinheiro que a gente pode secar as lágrimas? E dever-se a ficar inativo? Desde que não tenha dinheiro? Ou seja, se não tiver dinheiro, não tem como ajudar? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil às suas mãos, em uma ocasião encontrará de realizar o seu desejo. Porque ninguém há que, no pleno gozo das suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer. Consolar um coração. Minorar um sofrimento físico ou moral. Fazer um esforço útil. Não dispõe todos a falta de dinheiro do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo. Também está aí a dádiva do pobre, o óbulo da viúva. Então, o óbulo da viúva, todos nós temos a oportunidade de dar ele também. É naquele momento que a gente ainda tem a caridade feita por nós ainda, precisa de dia e hora específica. É toda sexta-feira à noite que eu vou dar a sopa. E o resto da semana eu vou ser caridoso? Quando eu chego em casa, quando eu estou em casa agora, durante o home office, com os meus familiares. Então, tudo isso nos faz refletir que a gente tem que Deus dar as oportunidades, os recursos para que a gente dê fluxo a eles. Porque quando a gente fala, então, do gasofiláceo, como está o nosso gasofiláceo, o que quer dizer, então? Se o gasofiláceo é onde a gente coloca essas nossas oferendas, essas nossas dádivas a Deus, qual o sacrifício que mais agrada ao Senhor? Qual o sacrifício que mais agrada a Deus? Será que é o sacrifício do nosso corpo? Qual é o verdadeiro silício, como traz aqui o Evangelho no Espiritismo? Será que é a gente se martirizar? Não. A gente está disponível para trabalhar na obra do Senhor. E cada um tem a sua obra. Dentro de casa, dentro do trabalho, dentro de onde quer que a gente esteja. Lembrando sempre, já que a gente está falando de o óbulo da viúva, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 21, onde está seu tesouro, aí está seu coração. Então, onde é que está, então, esses nossos recursos? Onde a gente está aplicando os recursos? Porque quando a gente aplica o recurso, né, e fixa ele nos bens materiais, nas coisas transitórias do planeta, a gente vai continuar com o coração preso aqui. Mas quando a gente coloca no nosso próximo, quando a gente coloca na espiritualidade, quando a gente coloca em Jesus, aí o nosso coração vai estar com Jesus. E para finalizar, gente, é rápido, lá no livro Diálogo dos Vivos, Autores de Versos, do Chico e do Artulano Pires, tem o capítulo 10, que chama Melhor Assim. E vai falar o seguinte para a gente. Cadê o trecho que eu cortei aqui? Ó, se não podes dar, na medida dos teus desejos, cede a migalha que possuís. Ou seja, se você tem pouco, dê a migalha que você tem. De vez que será melhor ofertar o mínimo de que dispões que te recusares ao benefício, cerrando as portas do amor ao semelhante. Então, não necessariamente ao que eu estou dando, mas como eu estou dando, qual o sentimento que me move para isso? Quando não possas entregar o máximo ao desejas e tanto quanto se espera de ti, oferece o mínimo, olha só, oferece o mínimo ao teu alcance. Porquanto a ausência do melhor que se possa realizar é uma brecha ao pior, talvez por surgir. E por isso mesmo, o mínimo de bem será sempre uma luz dissipando as trevas que se adensam constantemente onde não há bem nenhum. Então, olha a importância da migalha. Da migalha que a gente fala aqui é do pouco que aparentemente a gente pode ofertar os nossos olhos, mas às vezes nos olhos outros é um muito. Dissipa as trevas que adensam constantemente onde não há bem algum. E aí tem o mesmo capítulo, que é uma mensagem do irmão Saulo, que fala desafio à humildade. Se formos humildes, poderemos dar pelo menos um pouco para aliviar a miséria. E se dermos o nosso pouco pensando no mestre, talvez ocorra um novo milagre da multiplicação, porque se dermos em espírito, estaremos dando mais do que um simples obra ou material. Se levarmos o pensamento ao mestre e dermos o que for possível, talvez nossas palavras, nossos gestos, embora inseguras e descoloridas, possam levar ao sofredor o bálsamo do entendimento e da consolação. Então, esse mínimo que Jesus está esperando de nós já é o suficiente quando feito com fé para que mesmo diante das nossas imperfeições, mas que possa levar o bálsamo a um coração. E quando a gente leva um bálsamo, um consola, um coração, a gente não sabe onde esse bem pode chegar. Porque aquele que a gente estende a mão pode dar um boom ali na vida dele que ele vai sair e sair da mão para todo mundo. E às vezes um dia que ele precisar, que a gente estiver precisando, aquela pessoa ou alguém que lhe ajudou, ou de alguma forma, com certeza, esse bem que a gente fez vai voltar para nós. Então, como que está o nosso gasofilástico? O que a gente está oferecendo ao próximo? O que a gente está oferecendo a nós mesmos? Será que a gente está oferecendo simplesmente o apego aos bons materiais? E o foco nessas imperfeições? Ou será que a gente está buscando uma melhoria? Buscamos ser credosos, mais benevolentes, mais indulgentes, perdoar mais. Porque é isso que é o sacrifício agradável a Deus. É isso que Deus espera que nós coloquemos no nosso gasofilástico. Então, agradeço demais a oportunidade, mais uma vez, a espiritualidade, a todos vocês que estão aqui, a Flávia que está aqui compartilhando comigo esse momento hoje. Que Jesus possa nos abençoar e nos iluminar nessa noite. E vamos ver alguns comentários aqui. Bora lá. Vamos lá. Então, a Simone Bito, de Maceió, Lagoas, falando boa noite para a gente também. O José Galvão, estou lendo há 50 anos depois. José Galvão, estou chegando, vou começar a ler dentro dessa semana ainda, se eu quiser. Depois a gente pode comentar aí o livro. Ah, imagino. Ah, lindo, maravilhoso. A Maria Mendes aqui também, desejando boa noite para a gente. O José Galvão projetou que é gasofilástico. Para quem chegou depois, eu vou ler de novo que é gasofilástico. Lá no templo de Jerusalém, na época de Jesus, tinha um local onde as pessoas colocavam suas oferendas, colocavam ali o que eles estavam de bens materiais oferecendo a Deus. E aí a gente lembra, eu trouxe tudo para trazer a parábola do óbvio da vida. Na verdade, não é uma parábola isso, é uma passagem, é diferente. Parábolas são histórias que Jesus conta, passagens são o que Jesus viveu e alguém escreveu, que os evangelistas escreveram. Então, é uma passagem, não é uma parábola. Então, aí é algo da viúva. Aí tinha um vaso lá no gasofilástico, a galera jogava moeda. E aí, quem colocava muita moeda, nossa, olha lá que rico, não sei o quê. Aí aquele que jogava um pouquinho assim, começava a rir. E foi o que aconteceu à viúva. E aí Jesus... Só isso, só isso, só isso, Só isso, só isso. Então, Simone Brito aqui. Simone, muito obrigado, que vocês também possam que vocês não, que nós, que nós, principalmente, porque os ouvidos mais perto são os meus que estão aqui, que eu vivencie isso, que eu vivencie, que eu sempre lembre de que verdadeiramente eu posso oferecer para Deus. Deus, né? Então, a Maria Elizabeth aqui também, boa noite, gratidão por mais um entusiasmento, ensinamento, meu Deus, tá tudo errado hoje. Boa noite, o Sônico, muito bom, querido amigo, bom, parabéns, você nos contou essa parábola com tamanha emoção que fez visualizar nos transportando em pensamento do coração ao tempo de Jesus. Eu quero sempre ser transportado ao tempo de Jesus, porque às vezes a gente esquece as coisas assim, às vezes no dia a dia a gente vai esquecendo de tudo que a gente vai falando aqui e esquece de viver em casa. É verdade, eu também, eu tava lá no templo que aconteceu a história, parabéns, foi muito bom. Obrigado. Recebi um chamada aqui num convite, está convidado a participar e compartilhe enquanto que me chama lá que vamos participar de mais uma live, é muito bom participar de live, gosto muito, pode me chamar lá que bora. 8h15, pode escolher semana que vem. Ou a gente de jantar. A gente combina, então, Deus sempre chama lá. Então, a Maíra Moraes aqui desejando boa noite pra gente e o Gilson Covalcante também, boa noite, paz e luz a todos, amém. Amém, Gilson. Muito obrigado, gente, muito obrigado por todos vocês que estão nos acompanhando aqui nessa noite de hoje. Já vamos encaminhando para o nosso fim do nosso programa de hoje, do nosso home office número 186, não vou repetir de forma decimal novamente, é só uma vez que eu faço isso no programa, porque dá trabalho. e pra gente encerrar, vou pedir pra estreante de hoje que se Deus quiser vai voltar muito mais aqui no nosso home office. Flávia, dê suas considerações finais para nós, por favor. Bom, gente, tô muito alegre e muito feliz mesmo de ter participado aqui dessas reflexões, poder trazer um pouquinho da doutrina espírita aqui, desse nosso entendimento, aprender um pouco mais com vocês, aprender com o Vitor Bon, que já tem muito mais experiência que eu, e a gente vai estudando aqui, aprendendo, e imagina, às vezes a gente fica pensando, vou tomar uma atitude de fazer um canal, e de começar a espalhar o bem da doutrina espírita, eu preciso ter muito conhecimento, eu preciso saber muito, e que nada, gente, eu tô no terceiro ano, primeiro ano de estudo, na verdade, terceiro ano na Casa Espírita que eu frequento, e vamos assim, a gente vai aprendendo, vai colocando em prática, e vai vendo essas histórias, trocando ideias, só tenho a agradecer a todo mundo que acompanha a minha página, quem não acompanha, como eu posso te seguir lá, amiga espírita, no Instagram, tem também no YouTube, eu tô seguindo os vídeos, tô só subindo os vídeos, né, por aqui, mas eu espero todos vocês lá, e gratidão, gratidão mais uma vez, por estar aqui, gratidão à equipe do Home Office Espírita, essa família linda que eles são, e só tenho a agradecer e esperar agora vocês lá no nosso Encontro Espírita, pra gente ficar juntando todos os perfis e trazer ainda mais conhecimento pra todo mundo e estudo. Muito bom, muito obrigada, gente. Muito bom, Flávio, foi um prazer ter aqui, foi um prazer muito grande te conhecer aqui, gente, trocar essas experiências, essas figurinhas aqui evangélicas, muito bons, muito bom, agradeço a todo mundo que esteve aqui nos comentários conosco, que estão nos assistindo, e, gente, realmente, isso que a Flávia falou, é muito importante, porque cai muito dentro do ovo, viu, as vezes a gente nos acha incapacitado, as vezes, ou de aceitar um convite de participar ali de um estudo no centro, ou de participar de alguma coisa, porque as vezes a gente se acha incapacitado mesmo pra estar ali. Mas eu vou falar igual eu falo com meus alunos, né, eu dou aula das exatas daquelas matérias que todo mundo gosta ali de física, química e matemática, as vezes eles estão com dificuldade ali num exercício, não estão conseguindo desenvolver, e aí eu falo pra eles, eu falo, olha, gente, vocês só vão aprender quando vocês exercitarem, né, quando vocês praticarem, quando vocês fizerem, né, porque se a gente não tentar, se a gente não se arriscar, realmente a gente não vai conseguir, né, e isso me lembra, já trazendo lá de passagem evangélica, me lembra de quando o Pedro anda sobre as águas, né, que Jesus está ali esperando, ele ali do lado do barco, vem a Pedro, ande sobre as águas, e Pedro merecioso, mas ele vai, ele vai, começa a afundar, mas consegue, né, e é isso, se Pedro não tivesse sentado, ele não tinha conseguido de qualquer forma, né, então, a gente tem assim, né, a gente tem os recursos, a gente tem a inteligência, a gente pode se aprimorar, porque a gente que está aqui falando, a gente não é melhor do que ninguém, né, a gente não é melhor que essas interpretações que a gente traz, não é porque a gente já está vivenciando tudo isso, não, não mesmo. Eu tô fazendo live, eu tô cansada, eu tô fazendo live diária, às vezes passa algum estresse no trabalho, alguma coisa ali, que a gente já não tá legal, mas vamos lá fazer um estudo. Exato. E são ferramentas que a gente tem, né, o evangelho, pra quem faz o evangelho no lar, é um suporte que a gente tem pra conseguir, né, seguir nesse caminho. Sim, exatamente, totalmente. Então, é, eu até participo de muita live, de muito estudo, justamente porque eu preciso, sabe, porque se não for isso, eu tô perdido, sabe, eu tô, experiência própria, eu vou começar de novo, aprender mais e mais e mais, ainda mais, eu preciso ter a pegada a ver os materiais, a focar nas imperfeições, a ficar ali naquele ciclo vicioso de, de culpa, de tudo mais, não, vamos estudar, vamos vivenciar, vamos viver, vamos amar, vamos perdoar, vamos lá, falando pra mim de novo. Muito bom, o nome dele mesmo, as outras pessoas que acompanham também as lives, né, o pessoal que acompanha, fala mesmo, que ajuda, né, a passar o dia, de repente a pessoa tá numa situação um pouco difícil, e já aconteceu em algumas das minhas lives, nesse pouco tempo, né, dois meses de live, e de ter a pessoa precisando de ajuda, precisando ouvir uma palavra, falar, nossa, veio aqui direto pra mim, estou precisando, me chamar no direct, e, e sabe, só querer ouvir uma palavra amiga, uma palavra de conforto, então, não precisa, às vezes, fazer grandes coisas, né, a gente, é bem o que o Victor falou mesmo, não precisa esperar uma grande manifestação, um grande evento pra você se doar, às vezes é falar com um amigo, é dar um abraço, é falar uma palavra acolhedora, e aqui é muito bom, né, uma chance que a gente tem aqui de trabalhar, muito bom mesmo. É uma chance, exatamente, e eu sou muito grato por essa chance que Deus tá confiando pra mim, muito grato mesmo. Então, é importante a gente refletir sobre tudo isso, e que a gente possa guardar no nosso coração, né, todos esses ensinamentos, né, e até agora meu banner tá aqui, deixa eu tirar ele pra voltar ao nosso domingo, vamos lá. Pessoal, muito, muito, muito obrigado pra vocês que participaram, pra quem não tá familiarizado com o programa, de segunda a sexta, né, tem o Home Office Espírita, esse programa aqui, a partir das 21 horas, no canal da RGMX Espírita, no Facebook e no YouTube, né, da Meninas Espíritas também, do Aprendizador Bundieri também, e a gente tá aqui sempre falando de vários temas acerca da doutrina espírita, às vezes, através de rodas de conversa, às vezes, através desses 15, 20 minutinhos aqui, cada um fala, e sempre traz muitas reflexões interessantes, vocês nos comentários também engrandecem muito, enriquecem muito toda essa discussão, e a gente agradece muito a participação de vocês, amanhã temos mais Home Office, amanhã eu olhei a planilha lá, não tô lembrado de cabeça quem que é, mas com certeza vai ser coisa muito boa, e já vou soltar um spoiler aqui, que eu nem sei se eu posso, igual falei semana passada, acho que eu não posso, mas eu vou soltar mesmo assim, semana que vem, se preparem, porque teremos uma semana especial de Home Office, faremos Home Office especiais a semana inteira, de segunda a sexta, tudo pelo Natal, nosso querido a Natal, nosso querido Natal, né, uma pessoa, esse momento mágico, que é principalmente a nascença, ali, o nascimento de Cristo, né, então vamos refletir conosco sobre todos, vários assuntos diferentes na semana que vem, estejam conosco na semana que vem no Home Office. Então, pessoal, para encerrar a nossa reunião, vou convidar para que todos que se sintam à vontade possam fechar os seus olhos, que a gente possa, nesse momento agora, nos concentrar um pouquinho, durante algum tempinho, que a gente possa mentalizar, que a gente possa trazer a imagem mental de Jesus nesse momento, esse mestre de amor, esse mestre de paz, que está aqui, nesse momento, no lar de cada um de nós, que a gente consiga mentalizar, principalmente, que a gente consiga entregar em suas mãos todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, todas as situações difíceis que a gente está passando em nossas vidas, todos os traumas, todas as situações complexas, porque Ele nos prometeu que com Ele o julgo é leve, lembremos que na mão do Senhor tudo é possível, que a gente consiga imaginar Ele nos abraçando nesse momento, falando, meu filho, eu estou aqui, eu sei de tudo que passa no seu coração, eu sei de cada lágrima derramada, eu sei de cada aflição que você sente, mas eu estou aqui porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida para que a gente consiga chegar ao rio dos céus, que a gente possa conseguir fortalecer essas virtudes dos nossos corações a cada dia a mais, que a gente possa aproveitar essa árvore maravilhosa que Deus confia a cada um de nós da melhor forma possível, que mesmo diante das nossas limitações, que a gente consiga florescer, que essa árvore cresça saudável, que a gente possa oferecer desse fruto ao nosso próximo e que esse fruto seja cada vez mais doce, cada vez mais suculento, para que nós cresçamos cada vez mais. Pedimos também para que nós lembremos sempre de nos questionar, de refletir o que nós estamos oferecendo a Deus, o que estamos oferecendo ao nosso próximo. Lembremos de quando Jesus nos disse que a cada vez que a gente cobrir, que a gente alimentar, que a gente dar de beber para aqueles que pedem, que estamos fazendo a Ele próprio. Que a gente consiga, então, dar, que a gente possa conseguir multiplicar esses recursos, colocando na mão de Jesus, para que a gente consiga continuar nessa caminhada de vida. A gente agradece imensamente a oportunidade de estar aqui nessa noite maravilhosa, mas que a gente se lembre também de todos aqueles que estão sofrendo nas ruas, nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos. Às vezes, não tem o que comer, não tem o que dormir. os familiares dessas pessoas que também sofrem, que o coração de cada um deles possa ser amparado com a sua luz divina, aclarando esses corações, que eles consigam achar um caminho de fé diante de toda essa dificuldade. E que nós possamos estender as mãos também uns aos outros, sempre, a cada dia mais. Então, que a gente possa ter uma ótima noite de descanso, que a gente possa trabalhar, estudar no plano espiritual durante o nosso descanso. E agradecemos a nossa vida, essas oportunidades, e que a gente possa sempre estar alinhado à sua vontade, que a gente sempre possa aceitar de uma maneira resignada a sua vontade em nossas vidas. Por mais que a gente ainda não consiga ver as bênçãos, a gente não consiga ver a luz que o Senhor joga nos nossos caminhos, que às vezes a gente foca que o caminho é tortuoso, que o caminho é difícil, mas que a gente consiga olhar ao alto, mesmo carregando a cruz, porque assim a caminhada fica mais lente. Então, que Jesus nos ampare, que ele continue em nossos corações e sempre, que assim seja. Então, pessoal, muitíssimo obrigado a vocês que estiveram conosco aqui, que a gente possa se encontrar como sempre lá no plano espiritual para a gente continuar essa conversa aqui, temos muito que refletir ainda, muito que aprender, e é isso aí, agradecemos a vocês, lembrando, amanhã 21 horas home office novamente. Um beijo para vocês, Flávia, muito obrigado pela sua presença, Jesus nos ampare, hoje sempre, até gente, tchau. Tchau, tchau. Gostaria de aprender mais sobre a doutrina espírita? Sim, mais de forma organizada e sistematizada. Baixe o aplicativo Kardec Play no Google Store ou App Store e se inscreva. Cosme Masi e o Ideac esperam por você.